E aí galera, belezinha? Como atualizar a sua Steam se tiver uma atualização? Bom, pra vocês saberem é só entrar na sua Steam em qualquer lugar. Clica aqui em cima, onde tá meu mouse, Steam. Clica aqui em verificar a atualização do cliente Steam. Beleza. Aí a minha Steam já tá atualizada, porque atualizei ela esse dia. Mas se tiver uma atualização, vai aparecer download e vocês clica em fazer o download. Que vai instalar e verificar tudo automaticamente de novo. Então é isso aí, deixa o seu gostei, favorece, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo, valeu. Segue nas redes sociais, é isso aí. Oi.